Respeitar a sinalização de vagas de estacionamentos especiais é muito importante e o não cumprimento resulta em multa e apreensão do veículo. Para atualizar a população sobre essa e outras infrações, a CETRAN está realizando até o dia 7 de fevereiro uma campanha de educação no trânsito. A intenção do setor é orientar mais de 14 mil pessoas.